Hello everybody! Hoje vamos estudar um tema muito importante para não dizer fundamental do idioma inglês, que são os números. Let's do it! Desde os primórdios dos tempos, o ser humano desenvolve métodos de contagem. Já houveram métodos de marcas em placas de argila, comparação com pedras, entre outros. O método mais confiável, no entanto, foi o dos números. Os números foram desenvolvidos de diversas formas, em diversas culturas diferentes. O sistema mais difundido, que usamos até hoje, é o chamado sistema indo-arábico. A data exata da origem desse sistema numérico é alvo de discussão de alguns estudiosos, porém sua disseminação para o oeste foi a partir do século IX. Os algarismos são os mesmos utilizados em todo o mundo, porém a grafia muda de idioma para idioma. Iniciando da casa das unidades, temos As dezenas se iniciam no ten, porém nós temos que dar muita atenção na próxima sequência de números. Os números de 11 a 19 vão seguir uma série de regras que só se aplicam a eles. Como nos primórdios do idioma considerava-se que a adolescência ia dos 13 aos 19 anos, então os números 11 e 12 são 11, 12 e de 13 a 19 são 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 Todos terminados com a palavra teen, que significa adolescente. A partir daí temos as dezenas As dezenas de unidades ficarão da seguinte forma A dezena é seguida pela unidade separadas por um traço Então alguns exemplos são 21, 22, 23 31, 32, 33 41, 42, 43 51, 52, 53 61, 62, 63 71, 72, 73 81, 82, 83 91, 92, 93 E assim chegamos à casa das centenas Diferente do que estamos acostumados no português, no inglês nós não falamos 100, 200, 300, mas sim o número das centenas Então 100 é uma centena, que seria 100 200 são duas centenas, portanto 200 300 seria três centenas, que é 300 Diferente do que temos entre dezena e unidade Centena não vai precisar de traços para ser seguido pela dasa da dezena ou pela casa da unidade Então 352 ficaria 300, ou seja, três centenas 52 E por último, temos os milhares e milhões que seguem a mesma regra do 100 Que fica one thousand, two thousand, three thousand Que seria um milhar ou um mil, dois mil e três mil E one million, two million, three million Que são um milhão, dois milhões, três milhões É isso por hoje pessoal, não se esqueçam Inscrição, joinha, sininho, beleza? Até logo e... Bye bye!